Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Durval Breganeto, sou fundador da Alliance, que é uma escola de inglês para adultos, e também do Parque de Ideias, que é uma escola de criatividade e inovação. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade dada pelo Portal Amazônia para dividir um pouquinho das nossas ideias sobre educação, conhecimento e carreira. Uma das grandes preocupações dos pais é garantir às crianças e aos jovens um futuro seguro, uma carreira sólida, uma carreira de sucesso. Esse será o primeiro vídeo de uma série de três em que nós abordaremos esse tema. O conceito de elemento-chave foi desenvolvido pelo inglês Ken Robinson. Vocês já pararam para pensar por que existem pessoas que já acordam segunda-feira com uma vontade louca de chegar à sexta, enquanto outras trabalham de forma tão focada, fluida e intensa que nem percebem as horas passaram. Existem pessoas, por exemplo, que amam tocar piano, mas que você percebe que não tem tanto talento para isso. Existem outras, porém, que tocam tão brilhantemente bem, tem tanto talento, mas não gostam de forma suficiente a ponto de seguir uma carreira musical. Agora imagine uma pessoa que, além de talento, ama tocar piano. Essa pessoa encontrou o seu elemento-chave. E o elemento-chave é justamente isso. É quando a paixão encontra o talento. Daí quando as duas coisas se juntam, daí é bingo. Você trabalha com tanto amor, com tanto foco e intensidade, que você não vê as horas passarem. Vou compartilhar com vocês rapidamente a história da Jillian Lynn. Uma inglesinha que é aos sete, oito anos de idade, mais ou menos, teve os pais chamados na escola porque a escola acreditava que Jillian tinha algum tipo de problema. Ela era uma aluna meio relapsa, atrasava os deveres de casa, atirava notas baixas e, acima de tudo, no meio de uma explicação ali do professor, ela levantava, começava a dançar, fazia uns passos ali e isso, obviamente, preocupava muito a escola. Os pais levaram a Jillian a um psiquiatra que ouviu atentamente esse relato da escola, dos pais, da coordenação e tudo mais. E, em determinado momento da consulta, ele sugeriu aos pais que fossem para uma outra sala e observassem a Jillian de longe. Antes de sair do consultório e ir para essa outra sala, o médico resolveu ligar o som que estava localizado ali na mesa dele, deixou tocando uma musiquinha enquanto eles ficavam observando ali de longe, escondidos numa outra sala. Dois ou três minutos, a Jillian levantou, começou a fazer uns passos de balé, de dança ali. A mãe levou as mãos à cabeça e disse, meu Deus, realmente a escola está certa, Jillian tem algum tipo de problema. O psiquiatra, então, chamou os pais e disse, olha, Jillian não é doente, Jillian não tem nenhum problema, a Jillian é dançarina, matricule essa menina numa aula de dança imediatamente. Os pais, ainda meio perplexos com tudo aquilo, resolveram matricular a Jillian numa aula de dança. Anos depois, Jillian virou uma celebridade, uma grande coreógrafa, que fez espetáculos como Cats e o Fantasma da Ópera. E aí perguntaram, muitos anos depois, Jillian, o que você sentiu quando você entrou pela primeira vez ali na sala de dança e viu suas colegas dançando? Ela disse, pela primeira vez, eu tive a sensação de conseguir me comunicar com as pessoas, através da linguagem da dança. Essa história ilustra a importância de você encontrar o mais precocemente, o elemento-chave, para que você tenha uma carreira de sucesso, uma carreira sólida. A pergunta é, você já encontrou o seu elemento-chave?